Herva Cidreira Capim, Benefícios e Receitas Se você é do tipo de pessoa que gosta de tomar chá para melhorar o humor, a saúde e o bem-estar do organismo de forma natural, a Herva Cidreira Capim é um ingrediente que não pode faltar nas suas receitas. Também conhecida apenas como cidreira, capim, limão ou melissa, a Herva Cidreira Capim é uma planta medicinal da família do hortelã e do boldo. Além de deliciosa, ela é uma ótima opção para o tratamento de diversos problemas de saúde, físicos e mentais. Pode ser usada em chás, infusões, sucos, sobremesas ou em formato de cápsulas e extratos naturais. Quer conhecer os benefícios do chá de cidreira? Nutrientes da Herva Cidreira Capim A Herva Cidreira Capim é rica em fenólicos e flavonoides, propriedades naturais que possuem efeitos calmantes, sedativos. Relaxantes, antiespasmódicos, analgésicos, anti-inflamatórios e, principalmente, antioxidantes. Resumidamente, a Herva Cidreira é uma potente fonte para o combate dos radicais livres. Dessa forma, ajuda a evitar o envelhecimento celular, prevenir câncer, proteger o coração e evitar doenças degenerativas, tanto musculares quanto cerebrais. Para fechar com chave de ouro, essa planta medicinal também é rica em fibras, melhorando o funcionamento do sistema digestivo. Benefícios do chá de Herva Cidreira Como citamos anteriormente, um dos principais benefícios da Herva Cidreira é o ser feito calmante. Ou seja, o chá de Herva Cidreira é uma ótima ajuda no combate à ansiedade e ao estresse. Sua composição age aumentando as atividades neurotransmissores no cérebro e contribuindo para a sensação de relaxamento e bem-estar do corpo. Isso significa que as sensações não são apenas mentais. Esse relaxamento proporciona diminuição de cólicas menstruais, por exemplo. A partir das mesmas propriedades, calmantes e sedativas, tomar um chá de Herva Cidreira duas vezes ao dia, pode ajudar no combate à insônia. Graças a sua riqueza em fibras e o ácido rosmarínico em sua composição, a Herva Cidreira capim pode ser utilizada para o tratamento de problemas gástricos. A ação anti-inflamatória, antioxidante, antiespasmódica, ajuda durante a eliminação de gases e no alívio de desconfortos causados pela indigestão e refluxo. A Herva Cidreira capim também pode ser utilizada na eliminação de fungos e bactérias, principalmente fungos da pele, como a Candida SP. Suas propriedades também inibem o vírus da Herpes, prevenindo a propagação da infecção e reduzindo o tempo de cicatrização. Além de todos esses benefícios do chá de Herva Cidreira, ainda estão em estudo seus efeitos na diminuição da pressão arterial e na diminuição do colesterol ruim, prevenindo doenças cardiovasculares. Veja a seguir um resumo das utilidades do chá de Herva Cidreira. Melhora a qualidade do sono. Combate a ansiedade e o estresse. Alivia os sintomas da TPM. Auxilia no tratamento do Alzheimer. Combate a Herpes labial. Combate problemas gastrointestinais. Alivia as dores de cabeça. Chá de Herva Cidreira e outra forma de consumo. A Herva Cidreira capim pode ser consumida em muitas outras formas além do chá de Herva Cidreira. O óleo essencial, por exemplo, também pode ser utilizado na aromaterapia. Por seu efeito sedativo leve. Se você quiser, você também pode mastigá-la em sua forma pura, assim como fazemos com a hortelã. Encontrará em farmácias de manipulação, receitas em cápsulas e extratos naturais com determinada quantidade da erva. O mais indicado, no entanto, é sempre o chá de Herva Cidreira ou o suco da erva. Para fazer o chá, você precisará usar as folhas, que podem ser secas ou frescas. Utilize cerca de 3 colheres de sopa de folhas de erva Cidreira capim e uma xícara de água. Fervente. Deixe a mistura descansar por alguns minutos. Já no suco, você irá picar as folhas e colocá-las no liquidificador junto com 200 ml de água, o suco de um limão, gelo a gosto e mel a gosto. Bata tudo, coe e beba gelado. Como sempre, lembramos que apesar de todos os benefícios da erva Cidreira, ela deve ser consumida com moderação. Altas quantidades podem levar a uma frequência. Cardíaca baixa e hipotensão. Não indicamos a erva Cidreira como tratamento alternativo para as condições citadas durante o artigo. Se você tiver alguma delas, consulte com o seu médico.